Ah, passou! Passou esse! Vou no resgate! Milionário! Mamãe, rapaziada, olha isso! Ah, pega! Vem, vai! Foi! Olha lá! Só parei, hein! Só parei! Corre! Olha lá! Mandaram! Espelão! Olha a situação do FIFA! Nossa, o vermelho foi, Thiago! Aqui, ó! O vermelho bateu duro, mas foi estilo! Certeza! Não, apareceu preto! O vermelho bateu! Caraca! O vermelho bateu pra quem, tropa? Tem uma par no alto aqui! Só isolado também, ó! Tem um preto lá em Nárnia! Ui, calica! Vamos ver! Será que não vai pegar algum hoje, Thiago? Tem um preto! Tem mais uns caras ali, agora é o quê? Oito horas da manhã! Mas tem que pegar pelo menos uns dois milionários! Fala aí! Milionários! Muito milionários, filho! Cadê aí? Eu vou tentar subir ali, tá? Vai funcionar! O preto lá em cima? Olha lá! Esse preto aqui, acho que deve estar enroscado! Vamos lá! Vamos aí! Aqui, ó! Aqui, esse preto aqui! Cadê o outro que tava aqui do lado? Acho que tá mais pra cima aqui, ó! Tá desfocando, mano! Aqui, ó! Você tá doido! Fora os outros que passam lá pra trás, ó! Aí, um rel, hein! Cadê o quadriculado? Cadê o quadriculado? Olha o quadriculado aqui embaixo, aqui, ó! Aqui, ó! Na esquerda, aqui, ó! Ó, voltando! Aqui, o quadriculado! Quadriculado! Olha, esse aqui tá cavando! Eita, rapaziadinha! Vamos ver quem vai, hein! Ó, aqui! Versus aqui! Vamos ver, hein! Ó! Vamos ver quem vai! Vamos ver quem vai! Ixi, o outro tá... Ixi! Tá no sol! Esse quadriculado! Vamos ver! Ah, passou! Passou esse! Vamos no resgate! Vai parcelar! Milionário! Esse vai dar resgate! Vai dar resgate! Vai dar resgate, família! Eu vou pegar, hein! Caraca! Chama, minha rapaziada! Olha isso! Tá pego, família! Esse foi eu que peguei! O que que eu falei? Olha lá! Olha lá! Cê tá doido! Caveira top, tá? Calma aí! Deixa eu arrumar aqui! Tiago, esse foi eu que peguei, não foi? Ih, tá calinquinha! Olha lá, rapaziada! Olha lá! Nave! Tá lá em Nárnia! Ixi, aqui tem linha pra... Mano, aqui tem muita linha ainda! Lá pra trás aqui, ó! Traz a carretinha aí já pra enrolar aqui! Porque tem um nó aqui! E o medo de mandar nesse nó! Olha o nó que os caras faz! Pode mandar, não! Não! Cê tá doido! Vai ficar aqui! Olha lá! Olha! Nave, hein! Chama, minha rapaziada! Hihi! Tiago, o que aí? Nave! Tem mais... Tem... Tá tendo outro elo? Aí, ó! Vamos abaixar isso aqui logo! Não atrapalhar... Não atrapalhar os caras! Aí, rapaziada, ó! Tá pego! É o resgate consciente, tropinha! É o resgate mesmo, ó! Na estrada, novamente! Já tem um vídeozão novo no canal daqui! Não, não tem um vídeo novo, né? Mas tem um vídeo daqui! E... Tem mais um resgate! Mais um novo vídeo também! Não sabe, jogador! Ih, tá ali! Aqui, ó! Relão, família! Relão! Quem vai? Quem vai? Foi! Olha lá! Vamos ver! Olha lá! Vai parar, hein! Vai parar! Na ponta! Ó! Só parei, hein! Só parei! Olha lá! Vai cortar, hein! Vamos ver! Ah! Cortou! Cortei! Caraca! Mas tá bom! Aqui é o que cortou ele! Tô com o pipa no alto ainda! Ó! O amigo tá enrolando a linha! Eita, Tiago! Eu parcelei! Parcelei, família! Mentira! Nem quis parcelar! Tem mais isolado aqui, ó! Ó! Aqui! Cê tá doido! Eita, Tiago! Cê viu o soco que deu, mano? O da Jamaica? Relão, fi! Mas deu um soco, família! Cê tá doido! Não é? Acho que deve ter quebrado! Ó! Vai, vai, vai! Vai lá, vai! Vai, vai! Vai, vai! Nave, hein? Ei, jogador! Vim pra cá, ó. Você vem mais pra cá. A mesma rabiola aí, ó. Tá bom? Uhum. Já desce, dá um grau descendo aí. Olha, o barco tá aqui, ó. Chegando no chão, hein, rapaziada. Essa merece. Chama. Tá cor da camiseta, hein? Chama, papai. Ó o Porsche, hein? Corre no Porsche, hein, pai. Corre. Chama. E é assim, rapaziada. Pode ir, pode ir, pode ir. Ó. Aê! Ô, mano, lá no outro poste. Aí, tá abrindo mais um raião aqui, ó. Ó o azul. É o quê? Tá abrindo mais um raião. Deixa eu. Toma, agora deixa eu ir pro... Deus abençoe, cara. Ó o azul aqui, acho que deve tá voltando com alguém. Calma aí. Aqui, ó. Chama. Aí, nem filmeu o Pipa. É de quem? O Wesley. Wesley, Wesley. Aí, ó. O Wesley é tipo a barulheria. Vira aqui. Depois eu mostro melhor esse Pipa aí. Vira de dar água. Cê tá aqui, ó. É um urso aqui, ó. Cê tá doido. E a carretilha veio pura demais. Isso. Tem seró aqui também, né, Thiago? Mas qual nem vai dormir hoje? Ah, cê tá ligado. A carretilha. Preta. Cê tá doido. Cê tá doido. Passou um parcelado. Parcelaram. Olha lá. Mandaram em... Duas parcelas. Olha lá. Passou de nós. Cê tá doido. Vai ter um monte ainda. Nossa. Tem um que tá abrindo pra cá. Cadê? Aqui, ó. Longe. Aqui, ó. Chama. Pelão. Ixi. 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 Cê tá doido. Já ficou pendurado. Tá na linha ainda, né? Nossa. Cê tá doido. Isso cê só encontra no Maria, minha rapaziada. É um estradão. Cê tá doido. Olha lá. Saiu. Nossa, agora vai perder tudo, ó. Vai perder rabiola. Vai perder pipa, linha. Agora, essa daí vai perder linha, hein. Rabiola. Se vai perder. Olha lá. Coen. 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 Será que os resgateiros vão pegar? Vamos ver se os resgateiros vão pegar. Oh. Vamos ver quem vai pegar, família. Olha lá. Os caras já... Ninguém vai pegar? Já pegaram, ó. Ixi. Ninguém pegou, cara. Caraca, lá. Olha o tanto de nego, véi. Cê tá doido. Aí, a rabiola na rua, lá, ó. Do outro lado. Nossa, véi. Se passar um motoqueiro ali na rabiola. Mas o cara conseguiu tirar, ó. Ajudou o cara, hein. O cara não vai perder tanta linha, ó. Olha o visual. Esse cara tá lá de trás, lá, ó. Aí, em Londres, lá, ó. Cê tá doido. Olha a situação do Pipa. Caraca. Cê que pegou, Tiago? Cê jogou no... No tirantão, quebrou a linha. Ai, no tirantão. Veio a rabiola toda ainda. A rabiola inteira e o Pipa... Olha o que é igual. Miserra. Jogou na bolota do tirante. Olha o que que eu fiz aqui. O cara cortou certinho, bichão. Não sei o que que fica. Tá gravado, hein. Cê tá doido. Misericórdia. E olha o que nós ajudou aqui. Esse daí ia perder linha, hein. Esse ia perder linha demais. Olha o relo aqui. Esse daqui de cima passou lá embaixo no trabalho, ó. Nossa. Passou, ó. Cê tá doido. Relão, hein. Relão, ó. Aqui, com esse daqui, hein. Vamos ver se os dois aparecem na tela aí, ó. Calma. Aí, ó. Os dois na tela. Vamos ver, hein. Vamos ver, hein. Ó a velocidade, tropa. Ai, papai. Ah, passou lá, ó. 300. Ih, lá em Nárnia. Olha aí, ó. Não tem resgate. Lá em Nárnia, família. Olha lá. Esse da puma aqui cortou dois, já. Deu um... Aí, ó. Cê tá doido. Ele vai longe, hein. Deixa o outro. Deixa o outro que quebrou a linha. Olha o doido, ó. Nossa. Olha o da puma. Descendo. Aqui, nem vai deixar virar. Olha lá. Ó, já virou e esticou. Esticou. Olha lá. Puxando. Passou 300, fi. Aí, esse daqui da puma passou 300, fi. Olha aí, esse daqui é logo da puma. Já cortou uns 3, 4 já. Olha o outro aqui em cima também. Cê tá doido. Aí, esse da puma tá tocando direto. Da puma só tá passando... Só tá passando 500, fi. E aí, bom dia. Medo do dog? Mais chama. Olha lá, ó. Tem um que tá, acho que abrindo lá em Narnia, lá, ó. Olha lá, ó. Olha o parado aqui também, ó. Manda o dog aqui. Tá abrindo lá. Ô, esse da puma tá enroscado, tá bom? Na hora que ele voltou no 45 de... Nossa, ele voltou top. Olha lá, ó. Olha o cara, como não tá tendo dificuldade pra desbicar, ó. Aqui tá travado. Ele afundou demais aqui embaixo, mano. Mas tá um luxo esse daí, hein. Espero que seja logo do Pururucas. Logo do Pururucas. Mas é, mano. Ele tava com um pipa desse ontem. Olha lá, ó. Voltando. Vai tirar a suave. Olha lá. Olha lá.